Crise! 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 Crise econômica! Estamos sem dinheiro! O que faremos? Já devem ter ouvido falar muito sobre isso nos meios de comunicação, jornais, revistas e todas as mídias. Mas qual foi a maior crise econômica da história da humanidade? Roda a vinheta! Olá, pessoal! Eu sou o professor Sávio e vamos falar hoje, na nossa aula de história, sobre a crise de 1929. Para entender a crise de 1929, precisamos voltar à década de 1920, os loucos anos 20, considerado uma época dourada para os Estados Unidos. Nesse momento, o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial, onde a Europa estava profundamente destruída. E os Estados Unidos apresentaria-se como o reconstrutor dessa Europa, vendendo seus produtos industrializados e agrícolas. Países como Inglaterra, Alemanha e França precisariam não só desses produtos, agrícolas e industriais, para sua reconstrução, mas também precisavam dos seus empréstimos. Lembrando que a Alemanha seria a culpada da guerra e tinha que pagar altíssimas indenizações aos vencedores. É nesse momento que o governo americano vai adotar uma política econômica considerada liberalismo clássico. Essa política não teria qualquer intervenção do governo na economia. Basicamente, a livre concorrência teria grande espaço, a especulação financeira estaria predominando dentro do mercado de bolsa de valores. Surgiria também nessa época o famoso American Way of Life. O American Way of Life propagaria a ideia de que os Estados Unidos, o jeito de vida americano, era o melhor, o mais feliz, do qual o trabalho, o trabalho seria essencial para a vida. O trabalho para consumir. O trabalho teria uma função privilegiada no consumo. Por que? Estariam surgindo bens de consumo fácil, bens duráveis, como o próprio automóvel Ford T, que se desenvolve e surge nesse momento. Os primeiros rádios, os meios de comunicação estavam se ampliando. Principalmente a mídia, com a música, vai surgir nesse momento em grande quantidade. Se expandindo, os gramofones, que é a gravação de músicas no discão de vinil, iria se propagar o jazz, o blues. É nesse momento que os espetáculos ao vivo, em teatro, na rádio, ganhariam espaço. E aí surgiria o que a gente chama de uma classe média em busca do consumo. Mas esses loucos anos 20 não eram tão felizes assim como se propagava no American Way of Life. É nessa época que vai surgir uma lei que vai trazer problemas por quase toda a década. A Lei Seca, promulgada em 17 de janeiro de 1920 pelo presidente Wondrow Wilson. Passava a ser proibido a produção, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por quase todos os Estados Unidos. E acreditava-se que esta lei aumentaria o foco no trabalho e na produtividade. Algo tão sonhado pelo American Way of Life. Porém, somente diminui o consumo de 20% de bebida alcoólica nos Estados Unidos. E por outro lado, o aumento no tráfico e contrabando de bebidas passa a ser muito grande. Junto com o aumento na criminalidade, regada a consumos de muitas drogas e armas. O destaque dessa época vai para um cara chamado Al Capone, que passaria a enriquecer rapidamente com toda essa ilegalidade. Ganhando muito destaque na mídia e na sociedade americana da época. O curioso é que ele só viria a ser preso no final da década de 20 por evasão fiscal e sonegação fiscal. Também é nesses loucos anos 20 que vai surgir ou vai se ampliar ainda mais o que já existia, o famoso Kuncus Klan. É a expansão do que a gente chama da intolerância, do racismo e da discriminação. O Kuncus Klan vai ser um movimento que vai negar a existência de negros, de latinos e judeus dentro dessa American Way of Life. Eles diziam que a América deveria ser apenas para sua origem anglo-saxã, ou seja, sua origem que vinha da antiga Inglaterra. E lá deveria-se ter os valores do trabalho, os valores do protestantismo e que teria chegado junto com os puritanos lá no período colonial. Então eles tentavam a todo momento fazer propagandas, defender a ideia de que a exclusão, a discriminação e a intolerância a grupos como indígenas, afro-americanos e judeus era o essencial. O Kuncus Klan vai estar em constante conflito com esses grupos, inclusive perseguindo, cometendo crimes, matando e até torturando essa população. Além de uma boa parte da população americana, com cerca de 30, 40% ainda viver sobre a grande pobreza e a miséria. E esses loucos anos 20 resultariam em nada mais nada menos que na crise do liberalismo econômico. Porque chega nesse momento que os Estados Unidos, produzindo em grande quantidade, produzindo muitos produtos industriais e agrícola, vai perceber que a partir de 1922, 1923 até 1925 a Europa já se reconstrói e ela para de consumir em grande quantidade esses produtos americanos. Começa a dar indício do que a gente chamaria de uma crise de superprodução. Essas empresas que todas elas tinham ações na bolsa e com essas ações ela não conseguia reverter o seu lucro que ela tinha anteriormente para os seus acionistas, já denunciava uma posterior falência. E essa falência vai resultar no famoso crash. Essa superprodução, ela começa a não ter mais consumo. E essas empresas começam aos poucos a denunciar a sua quebradeira, a sua falência. Como todas elas tinham ações abertas na bolsa e quase todos os americanos compravam ações na bolsa, a gente vai começar a perceber que essas empresas começam a falir. E automaticamente as suas ações também começam a decair. E aí vai ocorrer o dia 24 de outubro de 1929, o crash da bolsa. Quando todas as pessoas que tinham ações não conseguiam vender mais as suas ações. E o valor delas começam a cair muito rapidamente, ao ponto de chegar praticamente a zero, quase todas as ações. E aí é uma das piores quedas na bolsa já vista. É quando ocorre o crash de Nova York. Após o crash da bolsa de Nova York em 1929, iniciamos essa nova década, a década de 30, com uma grande depressão. Que é o período que chamamos de grande depressão. É um momento de falência de bancos, de empresas nos Estados Unidos. Um aumento constante no desemprego, na fome e uma queda drástica no consumo. É um momento do qual a gente considera como um enfraquecimento do capitalismo liberal no mundo inteiro. Por quê? Uma crise que ficava apenas nos Estados Unidos, transbordava suas fronteiras, atingindo vários continentes. É o que a gente chama de internacionalização da crise. Como os Estados Unidos eram o país que mais emprestava dinheiro na época para o mundo inteiro, ele passa a querer esse dinheiro de volta. E além disso, os Estados Unidos, como estavam numa pujância industrial e agrícola muito grande, precisavam de matérias-primas para tudo isso. E consumia a matéria-prima que vinha da Ásia, da África e da América do Sul. É nesse momento do qual os Estados Unidos começam a diminuir essas importações. Um dos países que vai ser muito afetado por essa crise será o Brasil. O Brasil era o grande exportador de café para os Estados Unidos. Não só o café, mas a borracha, como o cacau. E os Estados Unidos diminui muito a importação e praticamente suspende a importação desses produtos. Ou seja, uma crise que começou nos Estados Unidos e passa a ser mundial. Mas como essa crise seria resolvida no mundo inteiro? A partir de 1932 para 1933, os Estados Unidos elegeriam um presidente chamado Frank Delano Roosevelt. Esse cara tentaria resolver essa crise de uma forma aqui muito diferente do que já estava sendo realizada anteriormente. Ou seja, buscariam nova proposta que ele chamava de New Deal. Essa proposta estava muito engajada em umas ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, que viveu nesse momento. Era uma proposta que buscava uma intervenção do Estado maior na economia. Ou seja, muito diferente do liberalismo clássico que ocorreu nas décadas de 1920 e anteriormente a ela. Ou seja, os Estados Unidos passaria a adotar uma intervenção constante na economia para fazer com que essa economia se reerguesse. Seriam impostos cobrados agora em grandes fortunas, em grandes milionários. E com a arrecadação desse governo, seria investido em obras públicas, gerando mais emprego e fazendo dinheiro circular ainda mais. Também tentaria a redistribuição e a distribuição de estoques que estava armazenado. Lembra que é uma crise de superprodução. Também criaria-se nesse momento os programas sociais, com um sistema de seguridade social muito fortalecido, com fortalecimento de sindicatos. O surgimento de um salário mínimo, uma redução na jornada de trabalho para se gerar mais emprego. É criado nessa época também as aposentadorias, uma vez que esse aposentado passaria a ter um dinheiro, um recurso para aumentar o consumo. Um dos momentos importantes dessa década é o surgimento do seguro-desemprego, que seria o alavancador do consumo nessa época. Como havia grande quantidade de desempregados, eles receberiam um salário e a partir daí passaria a consumir. Esse consumo geraria mais emprego a partir do surgimento de novas fábricas e o dinheiro girando a partir daí. Bom, a gente percebe agora uma regulação na produção agrícola e uma regulação também na produção industrial, para evitar, de certo modo, uma crise de superprodução novamente. Uma das obras clássicas desse momento é a construção do Empire State Building. Mesmo sendo uma obra privada, ela é uma obra que representa esse reguimento econômico dos Estados Unidos. A de 30 ficaria marcada mundialmente com maiores intervenções de seus governos em suas economias. Isso passaria a ser muito comum em vários países da Europa, dos Estados Unidos e até no Brasil. Bom, mas isso é assunto para as próximas aulas. Antes disso, dê uma curtida, dê um like no nosso canal, se inscreva aqui que virão muito mais aulas. Bom, galera, eu fico por aqui e espero que tenha contribuído de alguma forma nos seus conhecimentos. Um abraço, bem lembrado!